Abri a Bíblia, um gajo não crê, no que ó viver, rato e TV, podem transmitir clamídia. Tiro calças, ponho camisa, ela é especialista em finanças, sabe o que fazer para que eu invista. Estou em apuros, puja carroça frente dos boys, quem deva J sofre com Daigo Boy, juros. Eu sou artista, nessa indústria só tem bandidos, exploram novos talentos com truques bem antigos. Prestar serviço sem ser pago, vida é uma escola, aprendes com isso mesmo não sendo letrado. Roubalheira, não de longe, ao pé da letra, eu presto atenção por isso dizem que um gajo não presta. Mesmo na província tu tens que ter capital, Napa não aguenta pressão, sou capital. Faço estragos, mas viro disco, todo problema é tipo cassete, tem dois lados. Quero eu acessar os recursos de uma maneira equitativa, porque há pessoas que o povo sabe que eles têm. Este é que é o grande problema que o povo tem, o povo não só precisa de partilhar a mesa, mas também desejava, no mínimo estar embaixo da mesa para apanhar um gajo. Chegou o fim do mês, pesam as contas, não vou ao gym, carrego o peso nas costas. Tudo invertido, corações partidos, camaradas cotas querem jovens e jovens querem as cotas. Arriscam por benefícios, mas o risco pode acabar num teste com dois riscos. Prazeres cegam e levam a destinos sem volta, sem que serviços de migração emitam distos. Se a mola, relação paradisíaca, não a mola para onde te amar, a isso eu chamo paragem cardíaca. Apanha a resposta tipo bouquet, porque as pessoas se casam, mas depois comem outras tipo buffet. Depois comem outras tipo buffet. Nós temos uma sociedade que não sabe o que quer. Então, eu quando venho de novo aqui, começo a ter esperança de que a sociedade tem que acordar, tem que pensar que esse país é nosso e depende das nossas atitudes hoje, para aquilo que vai ser o nosso futuro amanhã. O que estamos a viver hoje é porque falhamos de ontem. Deixamos tudo, deixa andar de ontem. E hoje estamos a correr isso. E se não join, se teleportamos hoje.